A casa é sua, explicando o direito do IPVC. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite a realização do teste de paternidade em parentes próximos do suposto pai. E essa nova legislação foi publicada no Diário Oficial da União, agora segunda-feira, dia 19. Está fresquinha essa lei aí. É isso mesmo, Totó. E será que isso vai resultar em casos de reconhecimento de paternidade mais rápido do que estamos acostumados a ver? É o que a gente espera, né? A gente conversa agora ao vivo com a advogada doutora Fernanda Jorge Lata, que está só por dentro do assunto, porque direito de família é o forte da doutora. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Significa, portanto, que parentes consanguíneos poderão agora ser autorizados pelo juiz para fazer esse teste? Bom dia de novo. Bom dia, Tati. Bom dia a todos os ouvintes aí e assistintes. Então, o que que acontece? Antes não tinha uma... Antes da lei de 92, ela não tinha a preassunção contra a negativa de paternidade de parente. Porque o que que acontece? Todo mundo tem o direito de saber suas origens, né? Eu acho que é uma curiosidade e não só uma curiosidade, mas é um direito de você saber de onde você veio. Então, a fim de proteger isso, a lei vem falando e vem resguardando que... Ela já vinha falando, né? A partir da lei de 1992, ela já veio trazendo que com a recusa do pai em realizar o teste de DNA, geraria uma presunção de veracidade, dependendo do conjunto probatório do processo. Então, isso já traria a presunção, não que o juiz já de cara falaria, não, é o pai. Então, assim, depende muito da prova no processo. E hoje, com essa alteração, traz isso também para os parentes. Legal. E o pessoal pode, nesse caso aí, de repente, recusar a fazer esse teste? E daí, isso seria reconhecido automaticamente, essa paternidade, doutora? Então, a recusa, ela não, anteriormente à lei, ela poderia, porque ela falava que era um direito indisponível, né? Então, ela falava, antes, quer dizer, os parentes poderiam se recusar a fazer. E isso não gerava a presunção de veracidade. Hoje, não. Hoje, com essa alteração, o juiz, determinando que o parente mais próximo faça o exame, com a negativa dele, como era anterior, como já vinha sendo com a negativa do pai, é uma presunção de que possa ser sim. Então, é analisado o conjunto probatório do processo, é analisado as provas que foram produzidas ali naquele processo, durante a tramitação, para que, pelo menos, se tenha, assim, um índice da relação entre o casal ali, para que possa ser julgado, sim, procedente o pedido de investigação de paternidade e realização do exame de DNA. Certinho, doutora. E o que a nova legislação altera em relação à lei de investigação da paternidade de 1992? Então, Tati, ela vai trazer uma maior agilidade, uma celeridade mais aos processos, porque, igual eu já falei, né? Antes, não tinha essa presunção. Então, o parente, ele poderia se negar a estar realizando o exame. E, com essa negativa, travava todo o processo. Hoje, não. Hoje, já. Se o pai se nega, já tem a possibilidade de pedir para o parente. Então, assim, vai ter uma, até uma prova mais robusta, uma prova com total certeza, para que o juiz também possa estar sentenciando o processo de uma forma mais clara e mais rápida. E dando respaldo para a parte que entrou mais séria e mais certa. É, agora nós vamos para uma parte aqui. A proposta transmitou por 12 anos no Congresso e só foi sancionada agora, né? Você acredita que, a partir de agora, os casos de reconhecimento de paternidade vão ser, assim, mais rápidos? Ou se vai demorar igual, demora no Congresso. Misericórdia. Doze anos. Não. É tempo, hein? É. É, é muito tempo. E, processo de investigação de paternidade, pelo que a gente tem, assim, em escritório hoje, a gente vê que, com a recusa, ou com o falecimento da parte, né? Porque o suposto pai pode ter falecido. E aí, quando acontecia isso, de ter que fazer a realização de exame com parente mais próximo. E eles também negavam. Então, assim, demorava-se muito para o processo tramitar, para o processo correr, porque eles recusavam a fazer esse exame. E agora, com essa alteração, com essa mudança, tudo vai ficar de uma forma mais fácil. Não que vai ser mais tão, também, tão rápido, mas vai facilitar para a parte aí poder estar exigindo o seu direito de identificação, de saber realmente de onde vem a sua origem. Então, vamos lá.